Olá, bem-vindo a mais uma edição do nosso Giro da Semana e hoje é pra lá de especial. É sobre o Circuito Mineiro da Queima do Alho, o maior circuito solidário do Brasil. Um movimento de grande impacto nacional, uma festa para o povo, para toda a família e para todas as idades. O Circuito Mineiro da Queima do Alho em 2023 alcançou um marco impressionante ao arrecadar mais de 42 toneladas de alimentos e R$ 397 mil. No último dia 13 de janeiro aconteceu uma reunião com a diretoria e comitivas na residência do deputado federal Emidinho Madeira, o liderizador e patrono do evento. O encontro celebrou os grandes resultados de 2023. Emidinho expressou sua profunda gratidão e orgulho por cada participante, refletindo sobre o crescimento do projeto, que começou com o sonho dele e de seu saudoso pai, Sr. Emidinho Madeira, e que se transformou em movimento de grande impacto em todo o Brasil. Um agradecimento especial à diretoria do Circuito Mineiro da Queima do Alho, ao presidente Heleno, ao vice-presidente Sargento Marcos, à secretária Helena Parreira, ao tesoureiro Januário, ao segundo tesoureiro Marcelo Mendes, aos representantes das 27 comitivas considerada a espinha dorsal da Queima do Alho, aos prefeitos, vereadores, aos sindicatos, às empresas parceiras e a todos que colaboraram nessa jornada de esperança. E que o circuito continue a crescer em solidariedade, compaixão e união. Emidinho destaca o orgulho em anunciar a quantidade significativa de alimentos e fundos arrecadados, enfatizando que estes representam esperança, nutrição e apoio a 49 entidades da nossa região. Olhando para o futuro, os planos para este ano de 2024 já estão cheios de entusiasmo e determinação. O Circuito Mineiro da Queima do Alho não é apenas um evento, mas sim um farol de generosidade e união, iluminando o caminho para o futuro onde a solidariedade é o prato principal da festa da vida. O giro volta no próximo domingo. O Circuito Mineiro da Queima do Alho O Circuito Mineiro da Queima do Alho